Seguinte galera, hashtag foi mal por eu ter sumido um pouco aqui das redes sociais e das duas, tanto o YouTube quanto o Facebook, eu tô sumido Pra quem não sabe, eu moro no litoral sul de São Paulo e a cidade onde eu moro tem em média 60 mil habitantes e nessa época do ano, temporada, ela chega, ela passa de 100 mil brincando então, né, fica muito difícil pra mim ficar dando atenção pras redes sociais porque eu trabalho como vendedor no comércio, então, tá muito cheio a minha loja, cara eu fico preocupado, eu tenho que ficar pensando em várias coisas que não tem nada a ver com vídeos do YouTube resumindo, eu tenho coisa mais importante pra fazer, tá ligado? Hashtag foi mal aí, não tô desmerecendo vocês, tá? Mas é só, nós temos que ter prioridades vocês, por mais que eu ame vocês, vocês não pagam minhas contas, né? Mas beleza, vamos lá Então, dada essa explicação, bora pro vídeo Tava procurando um canal esquerdista que comenta assuntos feministas, mesmo sem ter local de fala Encontrou, canal Ceneurose, comentando as lacradas do movimento feminista Assunto de hoje, as lacradas da Kéfera e os movimentos identitários Bom, vamos lá Na semana passada, eu tô meio atrasado com esse tema, mas esse tema ainda tá rodando o YouTube Então eu resolvi falar um pouco sobre ele, mas por uma outra perspectiva Na semana passada, a Kéfera, youtuber, atriz Kéfera, foi no programa lá Mais Encontros com a Fátima Bernardes Onde ela deu uma lacrada lá, feminista, pra cima de um rapaz lá desavisado E a internet pegou fogo, né? Então, a galera que gosta do feminismo ficou aplaudindo A galera que não gosta ficou xingando Mas eu quero, como eu posso dizer, abordar esse tema por uma outra perspectiva, tá? Porque, geralmente, quem não gosta, quem gosta, né? Desculpa, quem tá apoiando a Kéfera, vamos falar assim É o lado da esquerda E quem tá indo contra a Kéfera, são a galera da direita Então virou uma treta de esquerda versus direita Porém, na pauta identitária, mais uma vez E é o que eu venho batendo aqui no meu canal Hoje em dia, a pauta identitária Está protagonizando uma disputa de esquerda versus direita Quando esse não é a pauta da esquerda, tá ligado? Por exemplo, movimentos identitários Eles são um espectro amplo Que ele vai desde a direita liberal até a esquerda liberal A pauta identitária é de caráter liberal E isso apoia tanto a esquerda quanto a direita vai apoiar eles Porém, como a esquerda tá encabeçando A direita liberal pra ganhar a vota O que ele tá fazendo? Ele tá chutando os movimentos identitários pra esquerda E isso desagrada muito O não movimento identitário, tá? Não tô falando isso, que desagrada O movimento identitário, ele tem que ter sua relevância assim Porém, pra galera que acredita, assim como eu Que é de mais esquerda, vamos dizer assim Que é mais ortodoxo, sei lá se eu posso falar assim Que é mais conservador dentro da esquerda Acredita o seguinte A briga esquerda versus direita Tem que ser fundamentada, tem que ser pautada Tem que ser martelada em cima da luta de classes Tem que ser proletário versus o capitalista Então a gente tá abandonando A esquerda abandonou essa briga Pelo proletariado E abraçou a briga identitária O que afasta o proletariado da esquerda Entendeu? Tanto que Muitos dos que votaram no Bolsonaro São trabalhadores Trabalhadores esses que votaram num cara Que quer cortar os direitos trabalhistas Entendeu? A incoerência do voto E por que que eles fazem isso? Porque eles são burros? Não, é porque a esquerda Está abraçando Essa pauta identitária Com unhas e dentes E tá protagonizando Desculpa As lutas de esquerda versus direita Tá protagonizando a esquerda É, sei lá Mais uma vez Eu não tô falando que o movimento identitário Não tem sua relevância Tem sua relevância Tem sua importância Mas ela não tem que ser protagonista O protagonismo Dentro da esquerda Tem que ser do proletariado Tem que ser nosso, gente Entendeu? A gente tem que resgatar isso Porque os caras da direita Tanto da direita liberal Quanto da direita conservadora Eles estão cagando pro proletariado Beleza, galera? Valeu Esse é o recado Hashtag peidei e saí Tchau